Nesse vídeo, você vai aprender como transformar o WhatsApp na sua ferramenta de vendas mais poderosa. Eu vou revelar estratégias comprovadas que vão multiplicar os seus resultados e deixar os seus clientes mais felizes. Fala aí, tu conhece alguém no mundo que não usa o WhatsApp? Até a tua avó utiliza o WhatsApp. Todo mundo tá usando o WhatsApp. Sabe o que acontece? A maior parte dos vendedores não sabe vender pelo WhatsApp. Ou não explora da maneira correta. Ou usa uma foto amadora, ou não faz follow-up da maneira correta. Ou não usa atalho, ou não usa automação e deixa muito dinheiro na mesa. Eu quero te mostrar como é que você torna o teu WhatsApp algo profissional. Na verdade, como é que você transforma o teu WhatsApp numa máquina de imprimir dinheiro. O WhatsApp tem 2 bilhões de usuários ativos em todo o mundo. Mais de 6 bilhões de mensagens são enviadas todos os dias. O WhatsApp é o aplicativo de mensagens móveis mais usado no planeta. Deu pra entender o quanto você muda teu nível de jogo, uma vez que você domine esse aplicativo. Primeira coisa que você precisa fazer é entender. Se você tá trabalhando em vendas com o WhatsApp, você tem que ir pro WhatsApp Business. Por quê? O WhatsApp Business tem uma série de funções que te ajudam a profissionalizar o teu processo. E outra coisa, quando você tá trocando mensagem com um outro usuário, e ele é o WhatsApp Business, vem essa informação. Deixando claro que é uma conta profissional e não uma conta pessoal. Isso te ajuda a passar mais segurança, mais credibilidade, e usar funções e ferramentas que vai tornar ainda mais efetiva a tua abordagem comercial. Pra quem usa o WhatsApp Business, é possível você ter o WhatsApp normal e o Business dentro do teu celular. Deixe o WhatsApp normal pra você falar com a tua família, com os teus amigos. Usar uma foto mais informal, talvez uma foto da tua família. Mas entenda que é fundamental você separar essas duas comunicações e muitas das comunicações que você vai usar nos teus status e até mesmo com a tua família não tem sentido que os seus clientes que são o seu contato dentro do WhatsApp vejam. Outra função muito útil dentro do WhatsApp Business são as etiquetas, porque isso vai te permitir separar quem são clientes que já compraram, clientes que você tá negociando, clientes que estão em processo de renovação. Dessa maneira, rapidamente você consegue fazer uma pesquisa e um filtro e entender exatamente que tema e assunto você tem com cada cliente, de acordo com a etiqueta que você associou a ele. Agora, por que o WhatsApp é tão relevante e tão importante numa estratégia de vendas? Quando a gente fala de uma prospecção por e-mail, até mesmo de uma troca de mensagem por e-mail, o e-mail tem uma taxa de abertura média inferior a 20%. Já o WhatsApp tem mais de 90% de abertura, ou seja, todas as mensagens enviadas pelo WhatsApp são muito eficientes. Agora, diferente do e-mail que você consegue prospectar de maneira fria no WhatsApp, a chance de você tomar um bloqueio é muito grande. A partir de 10 denúncias, você já tem o risco de perder o teu número. Então, toma cuidado. Principalmente se é um número corporativo, um número que você já tem contato com muitos clientes, não vai sair prospectando de maneira fria, a chance de você perder esse número é muito alta. Quando você for fazer uma prospecção e até mesmo uma abordagem, eu uso a seguinte ferramenta dentro do meu celular. Eu crio as principais mensagens padrões. Então, eu tenho uma mensagem pra abordar, uma mensagem pra follow-up, uma mensagem pra acompanhamento. Dentro do seu celular, é possível você usar a função atalho. Dentro do atalho, você consegue colocar números ou siglas que substituem automaticamente por outras frases. O que eu faço? Eu monto cada um dos templates que eu vou utilizar, tanto na minha prospecção quanto na minha mensagem, e uso um atalho pra automaticamente substituir números por mensagem. Dessa forma, eu ganho muita produtividade, tanto na prospecção pelo WhatsApp, quanto na prospecção pelo Instagram ou pelo LinkedIn. Agora, entenda. Quando você começa uma abordagem, tem que tomar cuidado pra não usar muita coisa artificial, mensagem automática, bot, porque isso vai passar uma mensagem de distância e automaticamente vai ser menos efetivo. Quanto mais personalizado, quanto mais pesquisa, quanto mais você estudar o teu cliente antes de abordar ele, mais eficiente se torna a tua mensagem. Então, ao invés de você mandar uma mensagem do tipo, olá, vamos falar sobre o seu desafio, você pode falar, olá, olha, analisando o seu LinkedIn, vi que a sua empresa cresceu 20% nos últimos seis meses, percebi que hoje você tem tantas pessoas em vendas e que hoje o teu site tá com esse e esse desafio. Só pra bater um papo de 15 minutos, onde eu posso te mostrar aonde estão as oportunidades de você conseguir fazer mais dinheiro sem precisar investir mais em tráfego, o que eu fiz? Fiz uma abordagem personalizada. Aquele cliente que tá recebendo essa mensagem, ao ler, ela vai falar, cara, essa mensagem foi feita especificamente pra mim, essa pessoa é profissional e ela ainda pesquisou sobre mim antes de me abordar. Bom, comecei uma nova negociação e consegui me conectar com o potencial cliente. Salva ele na tua agenda, coloca o nome da pessoa, o cargo, usa o cadastro da tua agenda de maneira eficiente. Pra quem usa Android, você consegue integrar a tua agenda do Google com a agenda do teu celular. Pra quem usa iPhone, é possível criar a agenda 100% personalizada, inclusive definindo novos campos. Tanto o LinkedIn, quanto o WhatsApp, quanto o Instagram permite com que você integre a tua rede de contato com essas redes. E dessa maneira, você não só tem o contato direto no teu WhatsApp, como também nas demais redes sociais. Eu vejo muitas pessoas prospectando, reencaminhando mensagem e usando lista de transmissão. Se você tem um ticket médio muito baixinho, se você é dono de um e-commerce, de uma pequena loja, pode até fazer sentido, porque é uma maneira de você deixar a pessoa atualizada. Agora, se você vende high ticket, serviços e produtos com alto valor agregado, mande mensagem personalizada. Não usa a lista de transmissão, porque a chance de você tomar um bloqueio ou até mesmo você perder o contato com esse cliente é absurdamente grande. Algumas dicas práticas. Vai mandar uma mensagem? Manda uma mensagem objetiva. Não manda aquele textão que vem com o botãozinho ler mais, porque isso só irrita a outra pessoa. Vai falar algo importante? Liga. Evita mandar áudio. Você pode mandar áudio, mas áudios curtos, objetivos. Com áudio muito longo, a chance do teu cliente não ouvir, te ignorar, é absurdamente grande. Por mais que apareça que o cliente ouviu, pode ser que ele tenha ouvido apenas 3 segundos do teu áudio e tudo que você falou nada fez sentido. Fundamental. O WhatsApp serve para conectar, para começar um atendimento. Leve sempre a pessoa para uma ligação, porque lá você vai ter certeza que ela está ouvindo a tua mensagem. Outra coisa. Na mensagem, a pessoa não consegue saber o teu tom de voz. Se você está feliz, se você está triste. A única maneira de você fazer isso é com a tua voz. Sempre. Use o WhatsApp para se conectar, mas tente levar para o telefone no menor tempo possível. Uso de áudio e vídeo. Toma cuidado. Você pode utilizar para mostrar um produto, para mostrar um serviço, mas não use em excesso. Além de consumir a bateria e os dados do seu cliente, pode façar a mensagem que você é alguém chato, sem muita noção. Agora é o seguinte. Você não vai começar a prospectar e tentar vender sem preparar o teu perfil. É tipo você querer dar uma festa na sua casa com a sua casa toda bagunçada. Lembra? Toda vez que alguém troca mensagem contigo, a pessoa vai entrar na tua foto, vai entrar no teu perfil, vai tentar entender quem você é. E no WhatsApp Business tem uma série de funções que você pode utilizar para passar mais segurança e mais autoridade. Primeiro de tudo, foto profissional. Não vai usar foto sem camisa, foto na praia, foto de biquíni, muito menos fazendo home office. Use uma imagem de uma foto que você usaria no teu LinkedIn ou no teu perfil profissional com uma roupa que você estaria utilizando para uma reunião profissional ou para uma entrevista de emprego. Nome e descrição do seu negócio. Esse é um campo que poucas pessoas preenchem, mas coloca lá o teu nome completo, nome e sobrenome, e o que a tua empresa faz. Isso já ajuda a pessoa a saber com quem ela está falando antes mesmo de ela te responder. Se você tem produtos e serviços, coloque lá o teu catálogo, descrevendo o que são cada um dos teus produtos e já trazendo a imagem. Se você vende algo de valor agregado, não coloca o preço. Se você vende um e-commerce ou talvez produtos mais simples, você pode ter o preço que isso até te ajuda a já avançar no teu processo de vendas na primeira mensagem. Muitas pessoas se queixam de quando manda mensagem para alguém ter um tempo maior de resposta. No WhatsApp Business, você pode colocar uma resposta automática, em especial, olha, muito obrigado pela tua mensagem, em seguida te respondo. Você pode colocar uma mensagem fora do horário comercial, então atendemos de 9 às 18, nesse momento não estamos atendendo, mas no primeiro horário do próximo dia entrarei em contato contigo ou assim que começar o nosso expediente vou te procurar. Outras mensagens automáticas, que também, se você tem uma pergunta que acontece com muita frequência, tipo o número do teu suporte ou alguma outra informação, você já pode deixar meio que esses dados já meio que pré-configurados para a pessoa receber automaticamente essa mensagem. Outra função que poucas pessoas utilizam no WhatsApp é o status de negócio. O status de negócio é muito parecido com o teu stories. Então, existe uma promoção, existe um evento, existe uma campanha, gravam os stories e jogam no status. Assim, você avisa todas as pessoas que te seguem de uma maneira muito mais rápida e muito melhor do que a lista de transmissão. Olha aí, inclusive, é possível receber pelo WhatsApp. O recurso de pagamento no WhatsApp proporciona mais facilidade e diminui situações que levam à perda de vendas. Você pode receber pagamento direto via WhatsApp Business. Você pode vincular sua conta parceira de pagamentos compatíveis como Cielo, Mercado Pago, Rede, Get Ninja, Suno App e Stone. E, uma vez que você configurou, você já pode mandar o pedido de pagamento e assim você ganha ainda mais tempo. Você pode integrar o teu WhatsApp com o teu Facebook e com o teu Instagram. E assim você consegue fazer um link direto de lá com o teu WhatsApp. Olha, entenda, dominar o WhatsApp Business vai te fazer colocar mais dinheiro. Muitas das técnicas que eu te trouxe aqui nesse vídeo, uma vez aplicadas, são praticamente tirar dinheiro do bolso do teu cliente. lembre que é sempre importante você ser consultivo, você usar rapor, você se preocupar de verdade com o teu cliente e ter um processo de prospecção eficiente para trazer cada vez mais clientes para virem falar contigo. A maior parte das empresas acredita que tem um problema de vendas. Eu discordo. A maior parte das empresas tem um problema de geração de demanda. Por isso, nós decidimos fazer um treinamento gratuito chamado Demanda Infinita Summit. Nele, eu vou te dar o passo a passo para você montar a tua máquina de vendas e gerar 5 anos de resultado em 12 meses. Para você guardar a sua vaga gratuitamente, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse episódio. Clica lá, se cadastra. Vamos embora para o Demanda Infinita.